O sol nasceu, a rua nasceu, o dia nasceu, o sol nasceu É tudo mentira, é tudo figura O sol nasceu, a lua nasceu, o dia nasceu, o sol nasceu É tudo figura, é tudo mentira Quem nasceu fui eu, quem nasceu foi você E a gente não sabe bem como e nem sabe porquê Pra mãe natureza, o templo do pai Pra mãe natureza, o templo do pai É tudo mentira É tudo figura Pra mãe natureza, o templo do pai Pra mãe natureza, o templo do pai É tudo mentira É tudo figura Quem tem mãe sou eu Quem tem pai é você Que embora não fiquem com a gente É impossível esquecer Pra mãe natureza, o templo do pai Quem tem mãe sou eu Quem tem pai é você Quem tem pai é você Quem tem pai é você Que embora não fiquem com a gente É impossível esquecer Pra mãe natureza, o templo do pai É impossível esquecer Pra mãe natureza, o templo do pai Pra mãe natureza, o templo do pai É tudo figura É tudo mentira Pra mãe natureza, o templo do pai Pra mãe natureza, o templo do pai É tudo mentira É tudo mentira É tudo figura Quem tem mãe sou eu Quem tem pai é você Que embora não fiquem com a gente É impossível esquecer É impossível esquecer Que embora não fiquem com a gente É impossível esquecer Obrigada.